horas. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta, ou de volta, não, estamos começando, estamos entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Nosso programa é levado ao ar às sextas-feiras, ao vivo, da uma a uma e cinquenta e cinco da tarde e depois com algumas reprises, no sábado às dez da noite, no domingo às três da tarde, na sexta às dez da noite e depois uma reprise é pela madrugada que, né, você normalmente dorme bem, então não vai ouvir o nosso programa pela madrugada, mas a segunda, a terça-feira é a uma hora da manhã que ele é reprisado. Lembramos que o nosso programa tem por objetivo conversar, atender, escutar, por isso é o ouvir, né, ouvir você, ouvir as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias, principalmente nos aspectos emocionais. Nós sempre temos conosco aqui um profissional da área psi, um psicólogo, um psiquiatra, além de mim, que vai ouvir você, vai estar com você nesses cinquenta e cinco minutos aqui para ouvir, para conversar. Para tanto, você pode e deve participar conosco pelos telefones o nosso telefone fixo três três oito e meia mil e quatrocentos. A Sheila já está aguardando a sua ligação pelo nosso aplicativo do WhatsApp, que é nove oito quatro oito meia sete meia três três ddd vinte e um e por todas as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, no YouTube agora, o programa de hoje ainda não está no YouTube, obviamente, mas a partir de amanhã ele já vai estar no YouTube, a partir de segunda feira, já vai estar no YouTube como todos os programas anteriores estão lá no YouTube e é muito interessante que você acesse o nosso YouTube. Você acessando o YouTube, você ajuda a divulgar a Rádio Rio de Janeiro, ajuda a divulgar a doutrina espírita, ajuda a divulgar notícias boas, que a gente de notícia ruim está cheio, né? Temos muitas notícias ruins por aí. Então vamos aproveitar essa emissora, que toda a família pode ouvir, para divulgar coisas boas, coisas positivas, para ajudar a treinar a nossa mente com otimismo, porque só treinando a nossa mente com otimismo, com positividade, nós vamos conseguir obter sucesso na nossa vida. Não necessariamente sucesso financeiro, mas até isso nos ajuda, mas estamos falando de um sucesso maior, de um sucesso de paz, de equilíbrio, de harmonia, de bem-estar, que o dinheiro não pode comprar. Então ajude-nos a divulgar essa emissora. E, por acaso, ou não por acaso, o nosso tema desse primeiro bloco aqui do programa, com a Silvana Duranze, que já está aqui conosco, quem está no Facebook já viu, é exatamente isso. Treine sua mente positivamente. Isto é um passo, é o primeiro passo para o sucesso, para obter um sucesso. Eu não sei como fazer isso, né? Vou aprender agora aqui com a Silvana, que vem nos ajudar aqui nessa tarefa aqui, que para mim é importantíssima. Quando eu li isso aqui, beleza, eu vou aprender isso hoje com a Silvana. Silvana, obrigado por ter vindo, seja bem-vinda, e como é que a gente faz para treinar essa mente aqui positivamente e obter sucesso na vida? Você sabe como obter, sim. Você é uma pessoa de sucesso. Graças a Deus. Modesto. Então, eu quis trazer novamente um tema associado à prosperidade, porque a nossa vida conturbada, a gente sempre acha que não consegue as coisas, a gente é treinado no mundo material, a gente é treinado para olhar sempre para fora e não é, não temos um alerta, uma educação que faça com que a gente observe nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos, as coisas que nos bloqueiam, que nos trazem entraves. Então, esse processo que eu vou falar hoje é um processo de autoconhecimento, porque a partir do momento em que você pode treinar a sua mente, passar a observar ela e perceber o que você pensa ou sente que te atrasa a vida, muda. Então, você pode pegar isso e melhorar. Da mesma forma que a gente faz exercício físico, um funcional, uma luta, um pilates e a gente tem resultados, porque o corpo fica com mais disposição, com menos dor, fica com mais vitalidade e produz toda a parte hormonal que traz energia, o bem-estar e a própria disposição, da mesma forma a gente precisa treinar a mente. E é isso que a gente vai falar um pouco. E por que um passo para o sucesso? Isso aqui é apenas uma das formas da gente ter uma educação física, mental, ou seja, a gente ter resultados, tem um aperfeiçoamento mental. Porque qualquer coisa que a gente queira ser um especialista ou queira fazer bem feito, dá trabalho. Vamos sair da ilusão de que as coisas já nascem prontas. Uma pessoa tem sucesso profissionalmente, principalmente, né? As pessoas mais idealizadas, endeusadas, são de sucesso profissional. Como é que ela conseguiu? Como é que ela conquistou aquilo? Não foi do dia para a noite, foi com muito esforço e foi com características inatas. Muitos de nós já temos, trazemos características inatas e um perfil necessário para esse avanço, para essa conquista. Então, o sucesso, se a gente for falar do sucesso, ele está muito relacionado com a prosperidade. E o que é prosperidade? A prosperidade é o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Então, a prosperidade não é, não depende de nada palpável, nem nada material. Ela é um estado de espírito, é uma sensação de plenitude, de realização, de bem-estar. E, daqui a pouco, eu vou falar sobre o pulo do gato. Porque a maioria das pessoas pensam que eu preciso, primeiro, ter dinheiro, ter a conquista, me formar, ter minha profissão e ganhar dinheiro para eu me realizar, ser feliz e ter prosperidade. E o que a gente está descobrindo e o que até os estudos da mente já mostram, trazem para a gente, é o contrário. As pessoas pensam, quando eu conseguir tal promoção, quando eu emagrecer, quando eu terminar de pagar o carro, eu vou estar tranquilo, vou ser feliz. Quando eu casar, tiver, fizer a viagem dos meus sonhos, quando eu alcançar tal patamar, com tanto, tanto de dinheiro no banco, eu vou ser uma pessoa realizada e próspera. E vou encontrar um sucesso. E aí, a gente fica dependendo tanto de algo, de coisas materiais e depende até, às vezes, de outros, de outras pessoas, que isso desanima. E, às vezes, acontecem entraves, dificuldades, chamadas vicissitudes da vida. A gente está conseguindo, está caminhando, daqui a pouco cai tudo por terra, tudo por água abaixo. E vem a frustração, vem o mau humor, a sensação de fracasso. Porque a gente coloca em situações, em pessoas, em coisas, esse foco do sucesso, do bem-estar. O ideal é que a gente consiga estipular uma meta que dependa mais de nós do que de tudo. Nós estamos falando tudo sobre essa questão interior, de interiorização, de autoconhecimento, mas a gente gostaria que o pessoal do Face, do WhatsApp participasse. Sim, claro. A gente estava conversando antes, que como é interessante, rico e ajuda muita gente, quando as pessoas participam, a gente pode atender e fazer uma explanação. Enriquece muito o nosso trabalho aqui. Até porque, Silvana, o que você prepara aqui, você prepara da sua cabeça. Mas o que o Cláudio está pensando, o que a Sheila está pensando, nós não sabemos. E poderíamos abordar um tema, o tema, em cima de uma proposta sua, em cima de uma dificuldade sua. Não só o tema, mas qualquer outra coisa que você tiver, abordar com esse viés, mas em cima da sua dificuldade. Por isso, é importantíssimo que você participe conosco. Nós já dissemos aqui os telefones, também pelo Facebook e pelo fixo, 3386-1400. E o nosso WhatsApp, que você pode participar, o WhatsApp, de qualquer lugar que você tiver, do planeta, você pode participar conosco. É 98486-7633. Estamos aqui aguardando a sua participação. O que a gente aprende? Que o sucesso, quando a gente obtém o sucesso, uma conquista material, social, por consequência, vem a felicidade, vem o bem-estar, a satisfação. Mas o que as pesquisas mostram é que, ao contrário, a partir do momento em que eu encontro comigo mesma, eu me encontro, me realizo, entro no estado de felicidade e bem-estar, incorporo uma personalidade de generosidade, de prosperidade. Entro numa frequência de otimismo e eu entro numa frequência de autoconfiança, eu expando meu campo eletromagnético e tenho o poder de atrair determinadas situações que vão ser atraídas pelo meu mental. Sintonia. Então, dependendo do que eu penso, eu tenho o poder de repelir ou de atrair determinadas situações. Dependendo da forma com que eu vibro a minha energia, a partir do que eu sinto por mim, pelos outros, pela vida, eu irradio determinada energia, eu estou falando de física, lei da ressonância, nós estudamos isso. A gente emana uma vibração, ela se propaga no ar e retorna para nós, trazendo aquilo que a gente deseja, dependendo da intensidade do nosso pensamento. Então, eu costumo, eu aprendi um decreto que fala o seguinte, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, se você idealiza e joga esse decreto para o universo com uma energia de esperança no sentido de produtividade, produção, de desejo, de vontade de crescer, de melhorar, essa energia, ela vai e volta para você. Então, quais são as características que podem me levar para o sucesso, para a realização? Como é que eu preciso me sentir para eu ativar isso? Porque a felicidade, o bem-estar, vem antes do sucesso. Então, se a gente consegue elevar o otimismo com os pensamentos otimistas, com o estado emocional de otimismo, de positividade, se eu tenho uma conexão social, comunicação, relacionamentos, conhecimento, conhecimento, eu posso, eu vou ter mais chances de alcançar aquilo que eu desejo. E aí eu vou obter resultados, seja nos negócios, na área profissional, na educação, nos estudos. Existe uma pesquisa que mostra que quando a pessoa entra nesse estado de otimismo, faz, aumenta a sua rede de relacionamentos e entra num estado de bem-estar, de felicidade e de realização, mesmo sem ter todas as realizações que deseja, ela tem muito mais chances de ter resultados nas situações que ela se embrenhar, seja no profissional, nos negócios, na educação, nos estudos. Isso aí já foi comprovado. Você faz acontecer. A partir do momento que você acredita, que você vibra naquela sintonia, você faz aquele sucesso, digamos assim, acontecer. Porque se eu quero obter oportunidades, se eu quero uma vaga, se eu quero uma posição e eu tenho conexão social, relacionamentos e eu vou fazendo essas conexões, vou perguntando para as pessoas e vou gerando confiança nesses vínculos de relacionamento, a tendência são as portas se abrirem. Porque eu me mostro uma pessoa confiável, eu me mostro uma pessoa capaz e digna de confiança, de lealdade, aí sou eu que abro minhas portas, não é ninguém que faz isso por mim. Por isso que a necessidade da gente expandir, expressar as pessoas tímidas, com dificuldade de expressão, de sentimentos, de pensamento, elas têm toda uma desvantagem. Por isso que a necessidade da gente se comunicar cada vez mais, não apenas pelos meios, pela mídia, pelas redes sociais. Então, o sucesso, só podemos prever o sucesso de alguém em 25%, o sucesso através da inteligência, através das habilidades técnicas daquela pessoa. A gente faz a medida, passa os testes e a pessoa, se não tiver outros requisitos, ela não vai à frente. Quais são os outros 75 previstos? Aí entra o otimismo, o comportamento que eu tenho diante dos desafios, quando começa algo a dar errado, ou não sair da forma como eu gostaria que fosse, como eu me comporto? Eu desisto, eu me acabrunho, eu me fecho, eu me sinto afracassada, ou eu vou procurar onde foi o erro, onde foi, onde é que está deficiente, eu vou procurar melhorar e vou apresentar aquilo de novo, vou insistir. Então, esse senso de otimismo, ele é essencial, porque as pessoas que têm verdadeiro sucesso na vida, elas deram com os burros na água, na primeira, na segunda, na terceira. Muitas vezes, né? Eu já falei aqui que uma vez eu atendi um juiz, que até ele conseguir passar no concurso, ele fez o concurso, se não me engano, umas 12 vezes. E se dedicou muito, estudou muito para isso. Sabe? Ele tinha aquela meta e ele perseverou até passar. Então, o primeiro quesito é essa capacidade de resiliência, de superação dos desafios. A segunda é o que a gente já falou, a conexão social. Como são os seus relacionamentos? Eles são profundos, são superficiais, são amplos, são comedidos? Então, essa conexão social é fundamental para abrir muitas portas. E a maneira como você lida com o estresse. Esse estresse é o fato de você não tolerar, de você se irritar, ficar mal-humorado, entrar num estado de ansiedade ou de irritação, de desistência, de pessimismo. Esses três fatores fazem toda uma diferença quando a gente está caminhando e superando várias metas na conquista de um objetivo. Então, nesse caminho da conquista do objetivo, quais são as coisas que a gente tem que observar que podem estar impedindo esse nosso avanço? Primeiro, crenças limitantes. Quais são as coisas que a gente alimenta na mente de forma negativa? Como está a minha autoimagem? O que eu penso de mim? O que eu penso sobre a vida? O que eu penso sobre dinheiro? O que eu penso sobre sucesso? É positivo? É negativo? Ou é neutro? Se eu tenho uma ideia de que eu não faço as coisas muito bem ou tudo que eu faço dá errado, não sou capaz, não vou conseguir mesmo, está tudo muito difícil, a vida é difícil, viver é padecendo. Então, se eu tenho certas crenças limitantes, elas vão trabalhar para mim como freios naqueles desejos, naqueles objetivos que eu quero alcançar. Então, a primeira coisa é observar no pensamento sobre mim mesmo e sobre aquilo que eu quero alcançar essas crenças limitantes. Quais foram as coisas que a gente absorveu, por exemplo, da educação, dos pais, o que os pais passaram para a gente sobre nós e sobre a vida, por exemplo, homens não são confiáveis, então eu vou ter sempre que desconfiar de homens, não vou poder criar vínculos legais até de amizade, porque no meu inconsciente está sempre esse pisca-pisca mostrando que eu não posso me abrir muito porque senão eu posso me dar mal. E aí eu deixo de ter relacionamentos amigáveis, produtivos, que podem me levar de repente a algum lugar, ajudar a alcançar o que eu quero. Então, e outra coisa, os sentimentos. Que sentimento eu tenho por mim e pelas pessoas que também podem bloquear o meu caminho, a minha conexão, os meus relacionamentos? Eu tenho um sentimento de... de desconfiança de mim mesma? Ah, eu me acho feia, eu não me acho capaz? Eu acho que eu faço tudo errado? Eu sou desastrada? Eu preciso primeiro me conhecer, perceber o que eu sinto por mim para depois começar a ampliar isso e fazer... entrar no processo de merecimento, entrar no processo de que eu... eu me gosto, então eu mereço alcançar as coisas na minha vida. Eu me gosto, então eu posso entrar num estado de bem-estar, de otimismo, para ter esse otimismo e alcançar as coisas que eu desejo. Então é o contrário. Eu primeiro preciso me sentir bem para... com esse... acessando esse poder interior, essa autoconfiança, e aí arregaçar as mangas e lutar pelo que eu desejo. Então, se eu sou uma pessoa que eu carrego culpas, que eu penso que eu não mereço tudo de melhor que tem na vida, eu já vou estar sabotando a minha energia inconscientemente. Se eu me sinto culpada por algo ou por alguém, inconscientemente, eu vou achar que eu não mereço tudo de bom ou aquilo que eu desejo. E aí começa a criar um grande problema. É hora de superar, né? E aí, Silvana, tem uma fala aqui que eu acho interessante para a gente fechar aqui os dois minutos. como é que é o nome dela? Márcia, lá da Muda, no bairro da Muda. É de sucesso, também gera muita inveja, força negativa e até mesmo magia negra. As pessoas querem colher o que os outros plantaram, mas o mal sabe ela que causa efeito desde... desse desejo funesto. O que você pode dizer para essa também, esse aspecto da inveja? eu pensei, eu positivei, criei e sou alvo de inveja. Como é que eu lido com isso? É, isso acontece, porque poder mental, ele também vibra no campo positivo, negativo e neutro. Isso acontece, a gente não vai fechar os olhos para isso. Agora, é focar no seu caminho, focar no seu propósito de vida. E aí, acho que vale também, está acabando o tempo aqui, mas vale a sintonia que você mencionou anteriormente. Se eu estou sintonizado e com um bem, eu não estou, eu não consigo sintonizar, eu não consigo captar um sinal mal ou captar, recepcionar um sinal negativo. Eu te pergunto, Valdir, você consegue ficar 24 horas por dia vibrando na frequência da luz? Ninguém, ninguém consegue isso. A hora que você sente, a hora que você leva uma fechada do trânsito, leva um fora, ou se aborrece, se contraria com algo, a sua frequência já baixou. Então, já entra no seu campo alguma energia deletérea. Por isso que a gente tem que ficar de olho sempre e aí a gente tem vários recursos para para rearmonizar o nosso campo. É o Vigiai-Orai. Vigiai-Orai e outras cocitas más. Que Jesus nos recomenda lá do Vigiai-Orai. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente tem muita gente para conversar conosco aqui, principalmente no WhatsApp. a gente conversa com os nossos amigos aqui do WhatsApp. Um grande abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Entre na onda da modernidade. 1.400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radiorriodejaneiro.am.br Vem aí a prova do Enem. Yeah! Que esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais e a língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação da inscrição em enem.inep.gov.br Ministério da Educação. Existe um abraço não sei o que de cura que ainda descreve. Olá pessoal, eu sou o Carlinhos Conceição. Vim falar do meu novo álbum Terceira Mensagem. Terceira Nave Neste CD estou cantando o consolador prometido por Jesus e o advento do Espírito de Verdade. São três adventos o novo os velhos a caridade como expressão máxima do amor. O Livro dos Espíritos numa canção inédita. Ele é o Livro dos Espíritos Peça o seu pelo WhatsApp 021-980-56-3535 Olá, queridos ouvintes. Convido todos vocês para participarem do 16º Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro que vai acontecer no dia 11 de novembro, domingo, no horário das 9 às 17 horas lá no Centro Educacional de Niterói que fica na rua Itaguaí 173 Bairro Pé Pequeno Aqui é o escritor Marcos de Mário fazendo este convite a você. Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de novembro Segredos da Vida Sonos e Sonhos onde reside o mal Homenagens aos mortos como a doutrina espírita aborda o dia de finados e a desigualdade das condições sociais como obra do homem Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Você é morador da Baixada Fluminense e também pode contribuir com o evento beneficente em prol da Rádio Rio de Janeiro no dia 11 de novembro É o Domingo Especial que acontece das nove da manhã até às cinco da tarde no sítio Recanto de Paz Para garantir a entrada e o almoço os adultos contribuem com o valor de 15 reais e as crianças com 10 reais O endereço é Rua Manuel Duarte número 1426 no município de Mesquita Não perca! 13 horas e 28 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você pela ondas da Rádio Rio de Janeiro 1400 kHz AM mas também estamos em todas as redes sociais ao vivo pelo Facebook estamos aqui numa live agora do Facebook estamos no Instagram no Twitter no YouTube em todas as redes sociais no WhatsApp que é 984-86-7633 você pode participar conosco no primeiro bloco do programa a Silvana conversou um pouco conosco sobre pensar positivo vibrar positivamente numa boa frequência para que tenhamos sucesso nas nossas empreitadas nos nossos empreendimentos não só financeiros mas principalmente emocionais em termos de saúde física e mental então venha participar conosco sugira critique fique à vontade para participar conosco como alguns amigos aqui do Facebook que estão conosco o Jorge Luiz do Carmo sempre conosco aqui compartilhando o nosso programa Alan Kardec aqui da Ilha do Governador obrigado Alan Kardec Lucimar Furtado da Silva a Neide Guimarães a Maria Santa Rosa também participando José Santiago também participando conosco Brena Bregua adoro esse programa eu também Brena não é porque eu estou aqui não mas eu gosto muito desse programa Neide Guimarães aqui boa tarde bom programa obrigado já falamos da Neide Cristiane Veiga Marazano Alan Kardec moro na ilha e estou acompanhando o programa aqui no bairro do Engende dentro acompanho a rádio desde criança que bom né Alan obrigado Isolina Povil também participando Cláudia Ryan entrou também participando Rodrigo José Nascimento Mônica Maria Cíntia Carute lá de Ribeirão Preto interior de São Paulo Aline Carvalho aqui do Irajá participando também obrigado Aline a Cíntia Carute falamos dela aqui mas Marlene Santos Lucimar Furtado da Silva participando Daniele de Jesus ou Daniele Jesus Silvana Durand também participando aqui conosco né tanto no Facebook quanto aqui ao vivo a Rita Pimenta participando a Norma Pereira Marcia Mota Leda Setúbal lá de Bangu né Leda obrigado pela sua participação a Marianela Cileruelo lá de Buenos Aires obrigado Marianela Fabiana Cunha Denise Quarti ou Quarti Manuela já falamos dela Marianela Cileruelo é difícil falar teu nome aqui pra mim Marianela Cileruelo obrigado a todos vocês pela participação que vocês têm aqui conosco muito obrigado pela sintonia pelo compartilhamento pelas vibrações pelas preces enfim muito obrigado por tudo que vocês participam conosco aqui agora vamos começar conversando com nossos amigos aqui do WhatsApp e vamos começar aqui pela como é que é o nome dela é de Lucimar de São Gonçalo é desse tema maravilhoso apesar de ter sofrido muito na vida desde o ventre sempre fui positiva e sempre vejo tudo com bons olhos isso me faz muito bem aproveita e comenta a Lucimar já é a prova viva do que a gente está falando aqui exatamente ou você incorpora o que acontece de ruim na sua vida e passa a ser uma vítima e viver enfraquecidamente ou você pega isso para se fortalecer levantar a cabeça e lutar pelos seus sonhos pelo aquilo que você deseja então nós temos o poder de nos colocar para baixo ou de nos levantar a Márcia de Olaria sempre penso que não serei próspera nunca penso sempre não vai rolar só que de um tempo para cá tenho mudado de tanto ouvir vocês graças a Deus estou ficando cada dia melhor a nossa existência está funcionando mas nunca é demais ouvir essas dicas obrigado por nos ajudar beijos Márcia de Olaria então Márcia é por aí agora identifica quais são os pensamentos que botam você para trás e modifica esses padrões transforma as frases negativas em frases positivas que você vai ver toda a diferença na sua vida e vai começar se a gente tira a rabugentice o mau humor deixa tudo de lado o carro passou na poça te deu um banho e você começa a rir daquilo você muda seu padrão e você começa a atrair e produzir milagres entre aspas na sua vida experimenta continua nessa frequência que você vai lá na frente ano que vem e você me diz o que vai acontecer mais com a sua vida isso já que nós estamos no final de ano estamos na época de fazer planejamento para o ano que vem eu quero mudar isso quero mudar aquilo vamos começar a mudar os nossos pensamentos a nossa maneira de perceber as coisas as nossas crenças os nossos valores vamos ser mais positivos como mencionou aqui a nossa amiga aqui e quem mais participa aqui é a Cecília ela mora em Campo Grande eu achava que para ter sucesso para ter sucesso e bem estar precisava de muito dinheiro hoje sou uma pessoa que aprendi a sobreviver de acordo com o meu ganho com o meu trabalho e sou muito mais feliz essa é a ideia Cecília e Silvana e ouvintes é ser feliz com o que tem me lembro aqui de uma frase da Joana de Angelis que ela disse que rico não é quem tem muito rico é quem precisa de pouco a partir do momento que você precisa de pouco e estar satisfeita com esse pouco que você tem com toda a certeza você tem muito mais chance de ser mais feliz do que se tivesse muito dinheiro alguma coisa para falar aí que você tenha sim a gente pode treinar e deixar nosso cérebro da forma como a gente deseja criando hábitos positivos criando pensamentos modificando padrões então você vai lembrar três coisas que você se sente muito grato na vida e aí você vai mentalmente agradecer né irradiar essa gratidão para o universo irradiar essa gratidão para você faça isso todo dia todo dia você agradeça pelo que você tem pelo que você é ou pelo que você conquistou o sentimento de gratidão ele é um sentimento que ele é irmão da generosidade ele é primo da prosperidade então se você é grato você já já entra no estado de positividade mesmo que você não tenha tudo que deseja no momento o outro o outro hábito positivo é o da meditação ou você faz uma meditação guiada tem várias no youtube que são interessantes ou você desliga tudo aquietamente deixa os pensamentos os pensamentos lixo fluir sair da cabeça e deixa a cabeça bem vazia para as ideias novas intuições mensagens chegarem essa meditação é mais trabalhosa requer treinamento mas como a gente já está falando de treinamento mesmo como desde o começo da fala eu disse que tudo na vida que a gente quer ter resultado dá trabalho é aí está a meditação a perseverança de cada um é que vai trazer resultados e o terceiro ponto são exercícios físicos nós não podemos esquecer que a gente não é só cabeça a gente não é só mente o corpo faz parte então a gente tem que expressar um carinho para o nosso corpo fazendo alguma atividade física porque isso faz a produção de hormônios de bem-estar de prazer serem produzidos e o corpo fica bem melhor além do que a atividade faz o corpo fortalecer a gente sabe que o fortalecimento muscular é algo essencial para para a longevidade para a saúde do organismo e aí a nossa forma de ver o mundo também precisa modificar a gente tem que ver os problemas como desafios não como ameaças ameaça como como algo já fadado não deu certo então acabou não tem mais jeito não tem mais saída não é assim depois que a gente se equivoca depois que algo não sai como a gente espera ou nada muda qual a nossa postura a gente precisa cair para cima o que significa cair para cima significa não aceitar aquilo e buscar de dentro de nós o movimento a atitude voltar mais forte do que nunca naquela situação corrigindo melhorando e andando para frente escolher um cenário mais apropriado por exemplo nos anos lá nos anos 70 se não me engano antes de fazer sucesso numa gravadora rejeitou os Beatles dando várias desculpas então eles levaram o trabalho lá a gravadora olhou isso aqui não vai dar certo não e eles foram embora três meses depois eles levaram o trabalho para outras gravadoras três meses depois eles estavam sendo contratados e lançando o LP deles naquela época então se todo mundo desistisse o que seria da evolução da evolução do mundo então é isso ver os problemas como desafios fortalecer a rede de amizades essa coisa das amizades faz toda uma diferença na vida da gente então o que nos impede de pôr tudo isso em prática nós mesmos nós somos os nossos grandes aquilo que a gente pensa inimigos sim ou eu vou pensar e me colocar para baixo ou vou botar o impulso e levantar e agir é perfeito a Elisabeth da São João de Miritia Elisabeth a Sheila está autorizada a passar o telefone da Silvana para você é só ligar para ela lá para a Sheila que ela 3386-1400 que ela passa o telefone para você Márcia da Muda voltou a falar aqui ô Márcia ela falou aqui da inveja que a inveja atinge também as pessoas entendemos isso Márcia e respeitamos isso mas precisamos confiar em Deus nada nos acontece ao acaso nós não somos um joguete do universo um joguete do acaso eu lembro Paulo aqui escrevendo aos Gálatas quando ele diz que a Deus não se engana você pode plantar tudo aquilo que você quiser mas vai ter que colher tudo aquilo que plantar então quando nós estamos passando por uma situação difícil Márcia Márcia e a nossa Marlene e o nosso ouvinte de uma maneira geral aqui a Marlene também é da Dinilópolis quando estamos passando por uma situação difícil precisamos entender que estamos colhendo aquilo que plantamos em algum tempo isso para os que acreditam num processo de reencarnação nós estamos aqui pregando espiritismo espiritismo é voluntário é espontâneo eu aceito ou não eu vou lá os que quiserem perfeitamente os que não quiserem também entendemos perfeitamente respeitamos mas dentro da nossa crença nós somos reencarnacionistas nós trazemos problemas de outras vidas e como lembrou Jesus enquanto não pagarmos o último seitio vamos estar submetidos a uma prisão precisamos saudar esses débitos assim entendemos ok minha amiga um grande abraço para você aqui ela agradece aqui também pela oportunidade a nossa amiga Marlene Ladinilópolis ouvindo essa história que ela acabou de contar do juiz eu posso falar de cadeira porque só passei no décimo segundo concurso e graças a Deus estou aposentada e venci perseverança sempre Marlene Marlene lembrando aqui outra fala de Jesus a gente vai sempre falando de fala lembrando de fala de Jesus aqui não tem jeito quando lá no capítulo 24 do livro de Mateus ele fala das guerras dos tempos ruins das dificuldades mas aquele que perseverar até o fim será salvo você perseverou imagina 12 concursos e você foi perseverante me lembrei aqui a história do Edson do Thomas Edson lá da lâmpada que fez mais de mil experimentos até conseguir um filamento incandescente para aquela velha lâmpada que nós tínhamos antigamente incandescente ele fez mais de mil experiências perseverou então quem persevera quem acredita com certeza a gente consegue chegar lá tá bom o problema do ser humano é a baixa tolerância a frustração e a pressa ver as coisas acontecendo e aí quando não acontece no tempo no momento que a gente gostaria vem a frustração a intolerância a baixa a autodepreciação e tudo mais autossabotagem muitas vezes nos sabotamos a Fátima lá de Rezende adora esse programa como já disse aqui Fátima eu também gosto muito desse programa um abraço também para Sara lá de São Cristóvão na assistência aqui ouvindo vendo e ouvindo conosco aqui obrigado e aqui a Elizabeth Azevedo gostaria de fazer uma pergunta eu gostaria de abrir um comércio para mim mas tenho medo de me prender e perder amigos e deixar meus trabalhos na minha casa espírita o que devo pensar Elizabeth Comendador Soares olha Elizabeth nós não temos essas informações todas aqui para passar para você mas entender não somos aqui empreendedores comerciais e o nosso objetivo aqui até é outro mas entendemos que qualquer opção que você faça vai ter ganhos e vai ter perdas ah eu deixo de fazer meu trabalho na casa espírita sim muito provável e se você casar você perde as vantagens de ser solteira mas não tem as vantagens de ser casada se você ficar solteira você não tem as outras vantagens então qualquer decisão que você tomar vai ter perdas e vai ter ganhos aí vale Elizabeth é você avaliar o que que onde eu perco mais onde eu perco menos e a partir daí você tomar a sua decisão tá bom um abraço lá para o Valdini de Nilópolis e aqui a Ainalda da Penha tive uma família difícil aprendi a ler com 12 anos sozinha e ouvia muitas palavras negativas mas dei a volta por cima pois sou muito positiva sou mãe solteira e criei meu filho sozinha ele hoje é muito bem sucedido trabalho como artesã e parte do meu trabalho eu faço doação mas tenho muita timidez e insegurança para vencer ou para vender os meus trabalhos o que que você pode dizer para a Ainalda lá da Penha olha Ainalda você é uma pessoa né uma guerreira uma vitoriosa então leva para a sua produção manual leva tudo isso que você conquistou que você implantou ao longo da sua vida se é feito um carinho se é bem feito você tem que entrar num processo né de valor de se dar esse valor porque você se deu valor a vida inteira porque que para um trabalho uma produção pessoal sua você vai se desqualificar né eu acho que é um grande momento de você ampliar essa conexão social ampliar relacionamentos e as crenças relacionadas a sua autoimagem relacionada ao seu interior essas crenças você tem que identificar e modificar elas porque elas estão te cerceando e você vai ser uma pessoa mais satisfeita e mais completa se você expandir a sua rede de amizade através do seu trabalho persista não se deixe entregar por isso não você já venceu tantas Ainalda né tantas vitórias mais uma essa vai ser só mais uma vitória dentre tantas que você já obteve então não desista continue eu entendo a sua dificuldade porque as vezes cobrar o trabalho é eu pessoalmente tive que levar isso para a minha terapia né quando eu comecei a trabalhar como é que eu vou cobrar as pessoas né eu não sabia como cobrar foi uma grande dificuldade para mim e levei para a minha terapia vou tratar trabalhar isso como é que eu vou cobrar das pessoas como é que eu vou receber das pessoas mas consegui ou pelo menos estou conseguindo Ainalda vencer um pouco da minha dificuldade o Celso lá de Bom Celso te pergunta aqui ele trabalha com artes visuais e ele pergunta se ele pode aplicar esse pensamento positivo para um ato criativo e ele diz tem muita ansiedade gostaria de uma orientação para me livrar também dessa ansiedade viver o presente desacelerar pensar uma coisa de cada vez é um treinamento porque isso já está tão automático Celso que você vai ter que fazer entrar num processo bem firme de treinar a sua mente a desacelerar a pensar mais devagar e momentos de meditação desvaziamento da mente para que é nesse vazio momentâneo que as ideias chegam que a criatividade surge então a inspiração a intuição porque a parte dos neurônios ela entra numa eletricidade tão grande numa agitação tão grande que não sobra espaço para a pineal a glândula pineal capital que vem como inspiração ou que vem como criatividade se a gente não desacelera e deixa a mente numa frequência mais lenta por isso a necessidade da meditação do yoga o que for então e na parte do pensamento positivo para o trabalho você tem que identificar quais são os pensamentos ou sensações que você tem que também te atrapalham no trabalho e ir fazendo essa modificação fazer um caminho contrário tudo que te atrapalha tente se livrar de tudo que te atrapalha a Márcia faz aqui uma colocação interessante lá de Niterói mas comigo tem acontecido o contrário do que vocês falaram há 20 anos com crise de coluna vinha trabalhando a mente para a positividade porém há duas semanas com diagnóstico piorado hérnias em todas em toda a coluna tive uma queda uma queda mental entrando em depressão e com medo de não poder fazer mais nada penso em procurar até uma ajuda terapêutica o que você pode dizer para a Márcia nós temos aí alguns minutinhos para fechar isso realmente quando acontece um tipo de frustração dessa principalmente no nosso corpo quando o corpo não responde aquilo que a gente gostaria vem a tristeza vem a a decepção com a gente mesmo é normal essa recaída mental mas ela precisa encontrar um tratamento que ajude ela a entrar a se sentir e até verificar o que está acontecendo com a coluna a coluna é nossa estrutura é nosso pilar é a estrutura que faz o corpo ficar ereto então que tipo de somatização está acontecendo quais são as cargas ou energias ou o que do inconsciente está sendo mostrado está sendo passado para a coluna que está trazendo esse sintoma mais aflorado agora e desequilibrando ela mentalmente esse é um processo essa crise toda que você está vivendo de desestabilidade é um processo que o seu organismo está tendo para chamar chamar a atenção sua de que algo dentro de você realmente ainda não está bem olha para dentro de si olha para dentro dessa dor e procura ver o que tem por trás da dor da coluna que dor é essa que precisa ser curada às vezes são memórias da infância sei lá memórias da vida atual de alguma frustração maior mágoas guardadas os sintomas sempre querem mostrar algo para nós então Márcia esse é o momento de auto avaliação de auto observação e ninguém vai poder te curar e fazer isso por você apenas você mesma entrando nesse processo de introspecção um abraço para você Márcia mas continue lutar Márcia não desista e busca terapia sim vai te ajudar muito a Denise lá do Maracanã faz uma colocação interessante como sempre amando o tema acabei de passar por várias provações que provam tudo que essa santa está passando para os ouvintes que chamou de santa não é comigo é com ela é com a Denise muito obrigado por existirem na minha vida obrigado Denise um grande abraço para você nós estamos fechando aqui o programa deixa eu ver aqui se ainda tem a Eci lá do Meia também participando conosco sugestão aos ouvintes assistir o vídeo da palestra do Rosandro Rosandro por medo escondi o meu talento é o título da palestra do Rosandro Klinger sim interessante a Márcia da Muda também passou ela é médica e sou eu sou espírita e todos fomos meu pai passou para medicina depois de nove anos então tudo isso né Márcia mostra que a persistência ajuda muito sem a persistência a gente não consegue superar as nossas dificuldades aqui o telefone 1077 não deixou o nome botado pensamento negativo chegam mas não ficam é meu mantra a Elza Elza aqui do Rio de Janeiro é isso Elza pensamento vem é claro que vem pensamento ruim vem até porque tudo que a gente vê aí de ruim gera também pensamentos ruins é só não alimentá-los aquela história dos lobos né do bom e do mal o que você alimentar vai sobreviver se não vai morrer de fome o outro vai morrer de fome tá bom estamos fechando aqui então nosso tempo agradecendo mais uma vez aqui a Silvana pela ajuda Silvana não por favor Santa Silvana Santa Silvana agora é Santa Silvana não é mais não é Silvana agora é Santa a Santa Silvana aqui pela ajuda ao Cláudio na técnica ao Caio que tá lá do outro lado a Cheilinha lá no telefone também e a você que tá aí do outro lado muito obrigado um grande abraço e um abraço também para o Valdir lá de Nilópolis até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro